Ah, Lelec Lec 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 Quero ver o baile todo Esse é o novo passinho, pra geral se amarrar Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar É a revelação aqui no Rio de Janeiro Se você aprender, vai andar o tempo inteiro Pois das comunidades esse passinho já estourou Dança até titia, vovó e também vovô Mas preste atenção, agora vou te ensinar O passinho do volante, pra você também mandar No passinho do volante, quero ver o baile todo No passinho, no passinho, no passinho do volante No passinho do volante, quero ver o baile todo No passinho do volante, quero ver o baile todo Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro Esse é o novo passinho, pra geral se amarrar Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar É a revelação aqui no Rio de Janeiro Se você aprender, vai andar o tempo inteiro Pois das comunidades esse passinho já estourou Dança até titia, vovó e também vovô Mas preste atenção, agora vou te ensinar O passinho do volante, pra você também mandar No passinho do volante, quero ver o baile todo No passinho, no passinho, no passinho do volante No passinho do volante, quero ver o baile todo No passinho do volante, quero ver o baile todo